Depois que ele vivencia, que ele pega todos os brinquedos, que ele traz o brinquedo de um lado para o outro, que ele sabe, os pais falam qual é o nome, ele vai se apropriando de todos aqueles brinquedos que tem sobre o reino animal. E com isso, ele está vivenciando. Então, ela tem experiências de vivência. Esse é o primeiro passo. Conforme essa criança vai crescendo, o que nós fazemos? Fazemos essa criança explorar os brinquedos. O que significa isso? O que significa explorar? Servir para que serve o brinquedo. Para que serve os animais? Serve para o nosso aconchego, serve para as vivências do dia a dia, serve para que eu possa brincar com a criança. E assim nós vamos. Então, nós apresentamos todos os brinquedos. Existem brinquedos de utensílios domésticos, Existem brinquedos que são pessoas, que são os bebês. Existem brinquedos que são coisas grandes, coisas pequenas. Então, eu vou fazer a criança explorar todo o brinquedo. Então, dos dois até o terceiro ano, eu tenho que dar todas as atividades de brinquedo para que a criança possa explorar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto